Olá! Este é o canal Sabor no Prato e a receita de hoje é um arroz de forno com calabresa e bacon bem fácil de fazer. Primeiro você vai fazer o arroz. Em uma panela ao fogo baixo coloque o alho, a cebola picadinhos e o azeite e o óleo. Deixe refogando por alguns segundos. Aí você adiciona o arroz, mistura bem e aí você vai finalizar com a água quente. Coloque a água quente cobrindo todo o arroz, uns 3 a 4 dedos acima. Aí você tempera com um pouco de sal, mistura novamente e deixe ali cozinhando. Assim que começar a secar a água, você coloca mais água e tampa a panela assim, deixando um vãozinho nela. Tem que ficar de olho, você pode ir experimentando durante o cozimento. Assim que estiver soltinho, você desliga o fogo e reserva. Em uma frigideira ao fogo baixo, você coloca a calabresa e o bacon picadinhos. Deixe eles fritando, vai soltar bastante óleo e de vez em quando você mexe um pouquinho. Eu adicionei alho poró, mas é opcional. Se você quiser, pode colocar também. Depois que estiver bem fritinho, você coloca em um prato com uma folha de papel toalha para reescorrer esse excesso de óleo. Aí o arroz você vai colocar em uma travessa para a gente poder misturar. Colocou todo o arroz na travessa, você vai colocar uma colher de manteiga e vai misturar. Essa manteiga vai derreter aí no arroz quente, vai ficar uma delícia. Agora você vai colocar a calabresa e o bacon e vai misturar bem. Misturou tudo, você vai colocar em uma travessa e cobrir com queijo mussarela. Agora é só levar ao forno médio pré-aquecido até derreter o queijo. É muito fácil, muito simples de fazer e fica uma delícia. A manteiga ali no meio do arroz dá um gostinho muito saboroso. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu joinha, escreva lá embaixo nos comentários e inscreva-se em nosso canal. Tchau!